Oh oh oh, vem a rua, vai relaxar, eu vou pedir com os uns quando vai ruim Eu é vento e vai, vai vir, eu nunca vi, não vejo o inferno Vai, se você não, se você não te ensina, resolveu seguir a escola e coragem Só que você só iria, se você não vai, se você não vai, vai Te mostro um trecho, uma passagem, um inútil Morte, meu mar e mojá, que a vida é vida Toda a sua filha, dar a minha boca, morte na minha gola Me siga em meio, porque a luta Morte, meu mar e mojá, que a vida é vida Morte, meu mar e mojá, uma lua e o sol, sabendo a porta E eu nunca, pra relaxar, eu vou pedir os anjos cantar Morte, meu mar e mojá, que a vida é vida Morte, meu mar e mojá, que a vida é vida Ainda vou jogar, pra relaxar, eu vou pedir os anjos cantarem Morte, que a vida é vida Morte, meu mar e mojá, que a vida é vida Morte, meu mar e mojá, morte, morte, morte Morte, 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 morte Morte, morte, mene, morte, morte, morte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.